Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Pra quem me acompanha aqui no canal, já conhece o Saia de Saia, já sabe que eles são parceiros aqui do Alfinetadas da Moda tem muito tempo. E meninas, eles têm muita coisa linda, tá? Se você é de Americana ou Sorocaba, vale a pena dar um pulinho na loja que ela tem lá. Ela tem uma lojinha americana e uma loja em Sorocaba. Eu vou deixar os endereços das lojas aqui embaixo no bloco de informação. Na loja de Americana, meninas, não é só loja de tecido, tá? Dá pra você fazer cabelo, dá pra você fazer unha, se eu não me engano tem podologia. É uma, tipo uma, você chega lá, além de você comprar os tecidos, você vai ficar toda diva. Então vale super a pena, tá? Pra quem for de Americana ir lá conhecer a loja, você dá um pulinho lá pra conhecer a loja. Se você não for da região, não tem problema porque ela vende pelo site e tá com muita coisa em promoção. Ela tá colocando bastante coisa em promoção, então tá valendo super a pena. Já aproveita porque você faz um pacotão, já compra um monte de tecido, já pega tudo que tá em promoção aí, que tem muita coisa linda. Toda terça e quinta, se eu não me engano, chega coisa nova pra ela, tá? Chega mercadoria nova. E ela tem muita coisa linda, não só tecido, mas aviamentos. Ela também vende roupa pronta. Então vale super a pena, meninas. Dá uma olhadinha no site delas pra vocês verem que eu não estou mentindo. É muita coisa linda. Ela trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas, tá? Tudo tecido top. Gente, é sério. Cada tecido, um mais lindo que o outro. Cada vez que eu entro naquele site, eu não sei que tecido escolher pra trazer aqui pra vocês. Porque é muita coisa linda. Eu fico perdida, tá? Então, entra pra vocês verem como eu não estou mentindo. E dá pra seguir ela também nas redes sociais. Lá no Instagram, ela tá sempre postando um monte de coisa nova, novidades. Ela posta stories, sorteio. Então, entra. Segue ela que vale a pena, viu, pessoal? Saia de saia. Chega super rápido. É de confiança. Preço bacana. Tecido top. E uma coisinha que eu vou falar aqui pra vocês. Eu sei que com essa greve aí que tá tendo dos caminhoneiros, essa paralisação, tá tudo com... o pessoal fica com um pouco de medo de comprar. Mas, ó, pra vocês terem ideia, ela postou pra mim, já tava em greve, tá? Já tava com essa paralisação. Chegou pra mim, eu já vim aqui postar pra vocês. Então, tá chegando. Tá demorando, acho que o quê? Um dia a mais. Pra mim, acho que levou um dia a mais pra chegar aqui do que o normal. Mas tá chegando, então pode comprar. O correio tá chegando normal aqui na minha casa, viu, pessoal? Tá demorando um pouquinho, uns dias a mais. Vamos supor, geralmente quando eu compro dela, chega de um dia pro outro. Levou um dia a mais pra chegar, mas chegou também super rápido, né? Porque, meninas, você compra num dia, mais um... Ela posta no dia que você comprou, no meu caso, tá? Mais um dia aí, e no outro dia entregou. Então, dois dias, né? Na verdade, daria muito rápido, mesmo com a paralisação. Geralmente chega de um dia pro outro. Mas, realmente, mesmo com a paralisação, super rápido. Então, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o cartãozinho dela. Com os endereços, todos os dados, o WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra pelo WhatsApp, fala com a Gabi. Ela é um amor, ela responde vocês super rapidinho, na hora, instantâneo o negócio. Ó, o cartãozinho aqui do Saia de Saia. Então, ela me mandou dois cortes de tecido, que eu vou fazer aqui votação com vocês. Eu escolhi um. Não vai ser nem votação, porque, gente, como vocês estão me pedindo pra fazer esse modelo de saia? Mas, vai ter votação, porque eu vou querer saber se vocês querem saia franzida ou saia godê. Então, agora eu vou mostrar os dois cortes que ela me enviou. Meninas, vocês vão ficar chocadas com os tecidos, hein? O primeiro tecido, ele não tá na real cor. Ele é um caramelo. Deixa eu pôr mais perto, pra tirar das luzes, pra vocês conseguirem ver a cor real. Olha, ele é um caramelo, tá vendo? Parece couro. Mas, não é couro, meninas. É um neoprene isso daqui. Acreditem, se quiserem. É um neoprene de couro. Olha isso. Ele estica pra caramba, ó, do outro lado, tá vendo? Como que ele é a malha. E é um neoprene. Chocada. Tem outras cores no site, tá? E eu também recebi bastante vídeos de vestidos de couro, tá? Aí eu vi esse neoprene dela aqui, que eu achei muito bacana, bem diferente, né, gente? Eu nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado com neoprene de couro. E vamos costurar na máquina doméstica, viu? Pra quem tem dúvida aí. Então, este daqui, o que vocês preferem? Que eu faça uma saia, essas saias com babado, sabe? Essas saias mais, assim, justinhas. Uma saia lápis. Uma saia sino, assim, sabe? Ou um vestido manga longa. O que vocês preferem? Tem bastante tecido. Eu acho que o vestido ia ficar melhor, tá? Mas como eu sempre faço rotação aqui com vocês, o que vocês preferem? Uma saia sino com babados aí, justinha, fica bonito também. Ou uma... um vestido manga longa. Então, rotação neste tecido aqui. Deixa eu apagar a luz pra ver se eu consigo mostrar a real cor dele. É muita iluminação, não dá pra vocês verem. Mas eu vou deixar uma fotinho lá no blog. Olha, ele é caramelo, tá vendo? Deixa eu apagar as luzes pra ver se vocês conseguem ver a cor real dele. Porque aqui tá mais claro, ele é um pouquinho mais escuro. Pera aí. Ó, ficou escuro, mas só pra mostrar pra vocês, a cor realmente dele ainda tem luz ligada. Mas eu não posso desligar tudo, tá? Ele é um pouco mais escuro ainda do que tá mostrando aqui, tá, pessoal? Mas lá no site eu vou deixar a fotinho pra vocês. Deixa eu acender as luzes que fica muito escuro aqui pra gravar. Pra quem me acompanha lá no Instagram, chegou e eu postei lá pra vocês. Lá deu pra ver a cor real dele, tá? Bom, então vamos ao próximo tecido. Que o próximo é o tecido que vocês me pediram muito esse modelo de saia. É um tule todo bordado, inteiro. Pérola, é um tule da Zara. Mas, gente, olha a delicadeza desse tule. Foca, né? Pra vocês conseguirem ver. Olha isso. Tá vendo? As pérolas, elas não são costuradas. Olha isso. As pérolas, eu vou mostrar aqui pra vocês atrás. Olha que graça. Quer ver? Vou mostrar aqui o fundo pra vocês. Pra vocês verem como que é colocado. O capricho do negócio. Tá vendo? É como se fosse um rebite. Eu nunca tinha visto. Sério, meninas. E, assim, o mais bacana é que não sai. Por ser tule, olha. As pérolas não saem daqui. Gente, é um barato. Nunca tinha visto. E olha, gente. Olha a delicadeza desse tule. Esse daqui, tenho certeza, tem várias cores lá no site dela, tá? Então, entra pra adquirir o seu antes que acabe. E o que vocês preferem? Uma saia godê ou uma saia franzida? Geralmente, as saias com tule, elas são franzidas pra dar bastante volume, né? Porque a gente quer volume. Por isso você tá comprando tule. Você quer com volume. Então, me falem o que vocês preferem. Deixa eu ver se ele tem elastano. Acredito que tem um pouquinho. Olha, ele tem um pouquinho de elastano, sim, tá, gente? Mas olha, é maravilhoso esse tule, tá vendo? As pérolas são pratas. Maravilhoso! Pra fazer um vestido de festa com esse tule, olha, lindo, hein? Maravilhoso! E bastante gente ficou com dúvida. Um vídeo que eu costurei, da Luciana mesmo que me enviou, um tule bordado com pedrarias. Todo mundo ficou com dúvida na hora da costura. Então, este daqui, eu vou mostrar pra vocês. Porque, nossa, mas você passou por cima das pedrinhas? Passei, meninas. Passei devagarzinho, mas passei, sim, em cima das pedrinhas. Este daqui não dá pra passar, que você vai quebrar a agulha e pode ser que você quebre a máquina. Então, eu vou mostrar pra vocês como costurar este tule aqui na máquina, sem quebrar a agulha e sem detonar a sua máquina, tá? Porque este daqui, as pedrinhas daquele outro tule que eu costurei, dava pra passar tranquilo em cima. Você passa devagarzinho, que ela vai costurar e não vai quebrar a agulha, nada do tipo. Mas este daqui, como que você me passa? Nem passa na sua máquina um negócio desse, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como costurar na máquina, tá bom? Então, me deixem aqui embaixo falando o que vocês preferem. Saia godê ou saia franzida? A gente tem que colocar forro nesse daqui. Eu vou colocar um forro preto, tá bom? Então, eu vou ficar aguardando aí a votação dos dois tecidos. Mas, por favor, meninas, já votem já. Entrou aí? Já vota, já dá um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Então, foram esses dois tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia. E, meninas, entra no site, porque às vezes vocês não gostam desse tecido que eu tô postando aqui, que eu acho difícil isso acontecer, porque não tem como. Fala sério, esses dois tecidos. Então, entra no site, porque... E ela tá com muita promoção. Ela tá colocando promoção pra caramba essa semana, tá? Então, aproveita. Mesmo que você fique com medo aí por causa da greve, da paralisação que tá tendo, pode comprar, porque mesmo que demore um pouco mais, vai chegar na sua casa. Então, já aproveita as promoções. Porque, como ela mesmo disse aí nos stories dela, promoção acaba, né? Então, e ela vai mandar, vai chegar tranquilo aí na sua casa. Então, aproveita comprar enquanto tá na promoção. E tem muita coisa em promoção, tá valendo super a pena, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tô esperando aí, né, a votação aí pra saber o que vocês vão querer que a gente faça com esses tecidos aqui maravilhosos, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.